Coração Palavras são tão poucas pra dizer Que estou vagando assim só por amor Ferido, chorando, com peito a pena em chamar Estou morrendo em minhas mágoas Transbordo a lua e vejo o mar Não é nem sonho ou fantasia É dor constante e agonia Desfriar de um coração Cantando amor No céu entre as estrelas vou cantando E a terra vai formando meu coração Palavras são tão poucas pra dizer Que estou vagando assim só por amor Ferido, chorando, com peito a pena em chamar Estou morrendo em minhas mágoas Estou morrendo em minhas mágoas Transbordo a lua e vejo o mar Não é nem sonho ou fantasia É dor constante e agonia Estou morrendo em minhas mágoas De um coração Cantando amor F 0 Não é nem sonho ou fantasia Estou morrendo em minhas mágoas Amém Seetics Obrigado.